No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é quinta-feira, nove de agosto de dois mil e dezoito. E hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E neste mesmo dia, em mil novecentos e noventa e sete, há vinte e um anos, desencarnava o ativista dos direitos humanos e fundador do programa Natal Sem Fome, Herbert de Souza, conhecido como Betinho. E estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete Dentro realiza fiscalização em ônibus intermunicipais na região metropolitana do Rio. SEDA interrompe o acessimento de represa e fornecimento de água pode ser afetado no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal aprova reajuste de salário de ministros para dois mil e dezenove. Queixas de clientes de telecomunicações caem quinze por cento no primeiro semestre. Secretário-Geral da ONU nomeia o ex-presidente chilena Michele Bachelet para o Alto Comissariado de Direitos Humanos. República Democrática do Congo usa vacina experimental contra o ebola para controlar o novo surto. O Ministério Público decidiu nesta quarta-feira abrir inquérito para investigar a criação da Secretaria de Proteção aos Animais de Belfort Roxo e as nomeações de aliados políticos feitas pelo prefeito Wagner do Santos Carneiro, o Vaguinho do MDB. Para comandar a pasta, que não existe, Vaguinho nomeou o vereador Antônio Rubem Medeiros Jr., o Toninho Medeiros do PDT. Recentemente, o próprio Ministério Público tentou notificar a Secretaria de Proteção aos Animais por causa de um resgate de animais silvestres no município. Mas os promotores descobriram que a pasta está apenas no papel mesmo após Toninho Medeiros e outros funcionários serem nomeados e estarem recebendo salários. A Prefeitura do Rio de Janeiro implantou uma integração da linha 876 que faz o trajeto Hospital Cardoso Fontes para Joatinga, via Rio das Pedras, com o metrô Estação Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. E com a tarifa de R$ 5,80 para os dois modais, o novo serviço economiza 30% no bolso dos 180 mil passageiros que utilizam mensalmente essa linha, uma das principais da região. E para os que fazem duas viagens diárias com a linha, a redução de gastos vai ser de R$ 147,00, assegurada pela integração instituída na Resolução 3005, do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. A Prefeitura disponibiliza o serviço também a outros 10 itinerários nas regiões de todo o município. Agentes do Detro Rio fizeram uma ação de fiscalização de ônibus intermunicipais no Terminal João Goulart, no centro de Niterói. Ao todo, 34 multas foram aplicadas e 24 veículos foram recolhidos e encaminhados de volta às garagens. As irregularidades mais comuns verificadas na operação foram cera de vistoria vencido ou ausente, certificado de autorização de tráfego vencido ou ausente, questões de acessibilidade e o mau estado de conservação dos veículos em circulação nas ruas. O Estado registrou de janeiro a julho deste ano, 549 veículos apreendidos por falta de condições de tráfego e 1.557 multas aplicadas. A CEDAI interrompeu nesta quinta-feira parte do sistema de abastecimento Ribeirão das Lages, em Piraí, no sul fluminense. O pedido foi feito pela Light para que a concessionária de energia elétrica possa dar continuidade ao serviço operacional iniciado em julho. A interrupção do abastecimento pode afetar a distribuição de água para bairros da Zona Norte do Rio e municípios da Baixada Fluminense. O serviço deve ser finalizado às 5 da tarde e o sistema vai ser religado logo em seguida. A previsão é que o abastecimento se normalize em até 24 horas. A recomendação da CEDAI é para que moradores das regiões afetadas usem de forma consciente os reservatórios internos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho! Quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? O Sebrae Rio promove nesta quinta-feira em Manguaratiba, na Costa Verde do Rio, a palestra Entendendo custos, despesas e preço de venda. O evento acontece às 6 da tarde no Centro Cultural Caricavalcante. As inscrições são gratuitas e ainda estão abertas para as últimas vagas. Com a palestra, o micro e pequenos empresários vão entender melhor os diversos aspectos da gestão financeira, como controles financeiros, formação de preço, capital de giro, projeções, além de outros temas para garantir mais competitividade. O Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, em Santa Tereza, oferece aulas gratuitas de yoga às quartas-feiras, de 6h30 e 7h30 da noite. As inscrições são recebidas no local. Mais informações sobre a atividade pelo telefone 22150618, diariamente, a partir de 10 da manhã. O Centro Cultural fica na Rua Monte Alegre, número 306. De 6 a 10 de agosto, a plataforma virtual Ingresso Rápido vai oferecer descontos a partir de 15% em comemoração ao Dia dos Pais. O objetivo é incentivar presentes criativos, assertivos e únicos para aqueles que tentam fazer o melhor para os seus filhos todos os dias. A campanha será válida para tickets adquiridos apenas pela plataforma e os ingressos estão sujeitos à disponibilidade de lugares, já que o estoque é limitado. O Espaço Furno Escultural recebe no dia 16 de agosto a exposição Nuvem, do artista Floriano Romano. A mostra apresenta uma instalação composta por objetos sonoros retirados do cotidiano. Dessa vez, guarda-chuvas sonoros que irradiam o som da chuva em instalações do teto no local podem ser percorridas pelo público. A instalação possui diferentes sons de chuva na composição, utilizando o som de forma espacial e criando uma nuvem sonora. O Espaço Furnas fica na Rua Real Grandeza, número 219, em Botafogo. E essas foram as novidades do Cultura Islazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar 68%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. Agora na Ilha do Governador, 25 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O presidente Michel Temer quer antecipar para este ano a possibilidade de financiamento de imóveis de até R$ 1,5 milhão com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A medida já havia sido anunciada, mas com o início previsto para janeiro de 2019. Em reunião com o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, Temer comentou sobre a iniciativa. Segundo Martins, o Conselho Monetário Nacional será consultado sobre a possibilidade da antecipação antes que o martelo seja batido. Em novembro de 2016, o Conselho tinha reajustado o teto de financiamento de imóveis pelo SFH de R$ 650 mil para R$ 800 mil na maior parte do país. O Senado aprovou duas medidas provisórias criadas após um acordo do governo federal que encerrou a paralisação nacional de 11 dias dos caminhoneiros, em maio passado. Aprovadas por maioria simples, as matérias já haviam sido referendadas pela Câmara de Deputados na noite de terça-feira e, portanto, seguem agora para a sanção presidencial. A primeira MP reserva um mínimo de 30% do frete contratado pela Companhia Nacional de Abastecimento para cooperativas e associações de transportadores autônomos. O texto também prevê punição de multa para o caminhoneiro que circular com os eixos indevidamente suspensos, carregando carga com sobrepeso por eixo. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu enviar ao Congresso Nacional proposta de aumento dos salários dos ministros da Corte para o ano que vem. Foram sete votos favoráveis contra quatro. O salário atualmente é de R$ 33.700 e o percentual de reajuste é de 16%. Caso o reajuste seja aprovado no orçamento da União, que será votado pelo Congresso, o salário dos ministros poderia chegar a R$ 39.000 e esse valor provocaria um efeito cascata nos salários do funcionalismo, já que o subsídio dos ministros é o valor máximo para pagamento de salários no serviço público. E o número de reclamações registradas no primeiro semestre na Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, caiu 15,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com dados divulgados pela agência, de janeiro a junho deste ano, foram recebidas 1.490.000 reclamações nos canais de atendimento. E no ano passado, no mesmo período, foram 1.760.000. A telefonia móvel foi o serviço que mais recebeu queixas. Em seguida, vem a telefonia fixa. E em terceiro, vem a banda larga fixa, seguida pela TV por assinatura. No Rio de Janeiro, 11 horas e 36 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Pesquisadores da Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, projetaram um equipamento que utiliza papel descartado como matéria-prima para impressões 3D. O desenho do equipamento, que já possui patente, é iniciativa da professora Zira de Castro Silveira e de seus orientandos nos cursos de Engenharia Mecânica de Materiais e Manufatura. O objetivo é imprimir peças que possam ser utilizadas como material didático em salas de aula de ensino fundamental e médio. Uma empresa de robótica criou um robô jardineiro que é a prova d'água, automático e movido à energia solar. O Churchill ainda conta com um sensor que mede as plantas para determinar quais devem ser arrancadas. As que são altas o suficiente para tocar o detector, que fica a 2,5 cm do solo, fazendo com que o robôzinho mude de direção. Já as plantas menores são consideradas plantas daninhas e ativam o cortador. Para evitar que mudas recém-plantadas sejam cortadas, a Franklin Robotics desenvolveu também um protetor que pode ser colocado ao redor das plantas enquanto não crescem. As publicidades que ficam implantadas nos aplicativos em geral movimentam mais de 3 bilhões de dólares por ano no Brasil. Segundo o levantamento feito pela AppsFlyer, no mundo já são 142 bilhões de dólares circulando na indústria de dispositivos móveis só com campanhas de aquisição e uso de apps. E na América Latina são 4,8 bilhões de dólares gastos com publicidade em aplicativos. A partir deste valor, o Brasil representa 70%. A conclusão é que quem lança aplicativos está investindo mais em ações publicitárias para as instalações. E um mapeamento solicitado pela Serasa Experian para saber a situação de seguridade da internet mostra que 40% dos sites do Brasil não estão seguros, o que representa um total de 7,2 milhões de endereços. Estes sites não possuem o certificado de segurança que promove uma conexão segura utilizando criptografia entre o servidor e os dados trafegados, o que evita o roubo de dados durante a transação. O que vale é ficar precavido sempre que entrar em alguma página aparentemente suspeita. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto na próxima com muito mais novidades. Até a próxima, Bruna Molda. Até a próxima, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Engenharia com a economia. Caderneta de poupança com aniversário hoje. 0,3715%. E o dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,7871 para compra e R$ 13,7879 para venda. O euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,3896 para compra e R$ 4,3909 para venda. Valor do salário mínimo R$ 954. E a inflação de julho medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de 0,51%. E a Bovespa opera em queda de 1,49%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. Paraguai e Brasil começaram a realizar operações comerciais com o sistema de pagamento de moeda local. Esse mecanismo pretende evitar as conversões cambiais e reduzir os custos operacionais nas transações. O início da operação foi informado por técnicos do Banco Central do Paraguai. O sistema permite que os importadores façam pagamentos em moeda local, seja em reais ou em guaranis, e o exportador recebe os valores em sua própria divisa. A taxa de câmbio será estipulada pelos bancos centrais dos dois países, baseada em dados dos mercados internos. O valor é o mesmo, independentemente do volume da operação, e será atualizado sempre às quatro da tarde locais, com vigência até o mesmo horário do dia seguinte. E o Departamento do Estado norte-americano anunciou nesta quarta-feira que vai impor sanções ao governo da Rússia, de Vladimir Putin, pelo caso envolvendo o ex-agente russo Sergei Skripal e sua filha Yulia. O incidente ocorreu no mês de março na Inglaterra e ambos sobreviveram. A porta-voz do Departamento, Hitler Nordert, disse às agências internacionais que a utilização por parte do governo da Rússia nesse modelo viola uma lei internacional, e o governo russo nega as acusações. As sanções começaram a ser aplicadas a partir do próximo dia 22. Informações dão conta de que os Estados Unidos vão banir permissões para a exportação de bens importantes de segurança para a Rússia. O secretário-geral da ONU, António Guterres, nomeou a ex-presidente chilena, Michelle Bachelet, como alta comissária de direitos humanos. A nomeação foi confirmada pela organização através de um comunicado. A nomeação de Bachelet, que deve substituir o jordaniano Zeid Ha'ad Hussein, deve ser confirmada pela Assembleia Geral da ONU, que vai se reunir especialmente este mês para debater o tema. Fontes diplomáticas que pediram para ter a identidade preservada informaram que a secretária-geral adjunta das Nações Unidas, Amina Mohamed, disse em reunião de embaixadores, celebrada esta semana, que Bachelet aceitou assumir o cargo de nova chefe de direitos humanos da organização. E o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo anunciou que vai usar uma vacina experimental contra o ebola para populações de alto risco na província de Kivu do Norte. O país vive o segundo surto de ebola este ano, com 17 casos confirmados. O ministro da Saúde do país e agentes foram os primeiros a receber o imunizante a 3.220 doses disponíveis para a vacina e mais doses foram solicitadas. A vacina, desenvolvida pela Merck em 2016, se mostrou segura em testes com humanos, mas ainda é experimental por não ter uma licença. O imunizante foi testado em 11.841 pessoas, no ano de 2015, na Guiné. No Rio de Janeiro, 11 horas, 42 minutos. Giro de Repórteres Ligue 180 recebe mais de 72 mil denúncias de violência contra mulheres no primeiro semestre. E a repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou nesta semana o balanço de denúncias do Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. O serviço computou, até a metade de 2018, quase 72.840 denúncias. A violência física foi o crime mais registrado no primeiro semestre deste ano, com 34 mil casos, seguida da violência psicológica e da violência sexual. No total, houve um crescimento de 37,3% no número de homicídios denunciados e 16,9% de relatos de violência sexual. Os estados que mais se destacaram no que se refere ao aumento das denúncias foram Amazonas, Roraima e Amapá. Para denunciar casos de violência contra a mulher, basta ligar para o número 180. A ligação é de graça e pode ser anônima. Lembrando que não só a vítima pode denunciar casos de agressão contra a mulher. Pessoas próximas ou até desconhecidos também podem utilizar o canal ou registrar queixa na delegacia. Além disso, as manifestações também podem ser feitas pelo e-mail Ligue 180 arroba spm.gov.br Reportagem Cíntia Moreira Inflação desacelera e fica em 0,33% em julho. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. A inflação brasileira recuou no mês de julho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 0,33% no mês passado. O número ficou quase um ponto percentual abaixo do índice registrado em junho, de 1,26%. O IPCA alto registrado há dois meses foi motivado pela paralisação dos caminhoneiros, que durou 11 dias e teve início no fim de maio. É o que explica o gerente de Índices de Preços ao Consumidor do IBGE, Fernando Gonçalves. No mês passado, a inflação veio com 1,26%, sob o impacto dessa paralisação dos caminhoneiros. Então, os números desse mês agora refletiram uma desaceleração em relação ao mês passado, com a taxa de 0,33%, principalmente nos itens para alimentação no domicílio. O custo da energia elétrica teve alta de 5,33% em julho e foi o principal fator de impacto na inflação no mês. No setor de transportes, a alta registrada foi influenciada pelos preços das passagens aéreas, que subiram 44,51%, e do ônibus interestadual, com 8,7%. Por outro lado, houve queda nos preços dos combustíveis, de 1,8%. O setor de alimentação e bebidas registrou queda de 0,12% em julho. Os principais recuos foram na cebola, batata inglesa, tomate, frutas e carnes. Segundo o gerente de índices de preços ao consumidor do IBGE, Fernando Gonçalves, os setores de alimentação e transportes contribuíram para a contenção da alta do IPCA registrado em junho. A batata, a cebola, a tomate, eles vieram com deflação, com queda de mais de 30%, em alguns casos. Outro item importante também no consumo das famílias, no grupo dos transportes, que afetou bastante o índice no mês passado, que foi a gasolina e o etanol, os combustíveis, nesse mês vieram com deflação, ajudando a conter essa alta. O IPCA é utilizado pelo Banco Central como medidor oficial da inflação do país. O governo usa o IPCA como referência para verificar se a meta estabelecida para a inflação está sendo cumprida. Para 2018, a meta central de inflação é de 4,5%, com teto de 6,5%. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Conselho Nacional de Justiça organiza e fiscaliza proteção à mulher em 27 estados. E o repórter Stone Jr. tem mais detalhes. Entre janeiro e maio de 2018, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, se reuniu com representantes das coordenadorias da mulher em situação de violência doméstica e familiar de 26 unidades da federação. A ação abrangeu também a visita a 15 juizados de violência doméstica e familiar e a duas casas da mulher. Os encontros realizados representam um trabalho inédito, feito pelo Conselho de Verificação das Condições de Atuação dessas Unidades Judiciárias Especializadas no Recebimento e Processamento de Causas Cíveis e Criminais relativas à violência doméstica e familiar contra a mulher. As reuniões foram feitas pela juíza auxiliar da presidência do CNJ, André Mara dos Santos. Em uma atuação simultânea, as visitas feitas às unidades penitenciárias femininas do país para a montagem do primeiro cadastro nacional de presas grávidas e lactantes. A Portaria 15, de 2017, instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra o sexo feminino. Entre essas diretrizes, a Portaria define que os Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal deverão dispor em sua estrutura organizacional de coordenadorias estaduais da mulher em situação de violência doméstica e familiar como órgãos permanentes. As coordenadorias do Pará e do Sergipe têm, por sua vez, buscado uma classificação específica da violência contra a mulher no escopo mais abrangente da violência doméstica. Nesse sentido, pediram que o CNJ avalie a possibilidade de alteração das tabelas processuais unificadas. Estabelece códigos de movimentação e de classificação dos processos para adequação dos crimes de violência doméstica específicos de gênero. Com informações do Conselho Nacional de Justiça, reportagem Storne Jr. Projeção estima a safra de 300 milhões de toneladas de grãos em 10 anos. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. Mais de 300 milhões de toneladas. Essa é a projeção do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a Produção de Grãos no Brasil para os próximos 10 anos, o que representa um salto de 30% em relação ao ano passado. Salto também na produção de carnes. Segundo o Ministério, a projeção para o biene de 2027-2028 é de cerca de 34 milhões de toneladas de carne entre bovinas, suíne e de frango. Os dados foram apresentados no estudo de projeções do agronegócio Brasil 2017-18 a 2027 e 28. Entre os principais motivos que alavancariam essa produção está a expansão das áreas plantadas, saindo dos 75 milhões de hectares atualmente para 85 milhões de hectares nos próximos 10 anos, de todas as culturas de um modo geral. Na questão dos grãos, a variação na área do cultivo será de 14,9%, algo em torno de 71 milhões daqui a 10 anos. O aumento na produtividade com o auxílio das tecnologias é outro ponto analisado pelo levantamento como fundamental para o salto. Já nas carnes, os maiores crescimentos, segundo a projeção, seria na suína e no frango, seguida da carne bovina. No país, entre as regiões que devem apresentar os maiores aumentos, está o centro-oeste puxando principalmente a produção de grãos. Esses aumentos, de acordo com o relatório apresentado, resultarão em um aumento de 37 milhões de toneladas de grãos exportados a mais do que o que se espera para 2018, atingindo 139 milhões de toneladas. A soja e o milho devem ser os principais produtos a puxar esse salto. O principal destino, de acordo com a projeção publicada, será a China, que deve ficar com 70% desse volume. A exportação de carnes deve atingir 8,8 milhões de toneladas, mais de 2 milhões de toneladas do que há atualmente. Reportagem Rafael Costa. Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçales. O Flamengo tropeça diante do Cruzeiro e vê a Libertadores um pouco mais distante, não é, Adriano? Isso mesmo, Claudio Soares. Ótimo dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia para quem acompanha o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar dessa derrota do Flamengo em casa na Libertadores. Pois é, é aquilo que eu digo, Libertadores, principalmente nas oitavas de final, tem que ter cacuete. E infelizmente o Flamengo não tem isso. O Flamengo que nas últimas quatro edições da Libertadores, apenas uma vez conseguiu passar para as oitavas. E faz oito anos isso. Isso, e quando passou, que nesse caso foi nesta edição, conseguiu esse tropeço em casa, que é o primeiro manual. O clube que quer ser campeão da Libertadores tem que fazer o resultado em casa. Algo que o Flamengo não fez, muito pelo contrário. Já aos nove minutos, tomou o primeiro gol do Cruzeiro, após uma bobeada do sistema defensivo. A zaga do Flamengo fez a linha de impedimento. Mais uma vez, o Rodinei deu condições para o Arrascaeta fazer o gol. E estava aí o Diego Alves, o goleiro não pôde fazer nada. O Flamengo fez uma pressão durante o primeiro tempo, mas não surtiu muito efeito. As principais jogadas do Flamengo eram bolas alçadas à área. E que todas elas o Uribe não sabia finalizar. Acho que durante todo o jogo, apenas uma vez ele conseguiu fazer isso. Que, aliás, foi uma bela defesa do goleiro Fábio. No segundo tempo, o Flamengo fez algumas alterações. Tirou o jovem Jean Lucas, que assumiu as funções do Lucas Paquetá. Aqui, cumpriu suspensão. Isso que apareceu. Ele fez muita falta. E o Jean Lucas fez uma partida sofrível. Eu fico até com uma pena, porque é um jogo de Libertadores. Eu acho que não tem que entrar jovens jogadores. Principalmente com poucas experiências, que é o caso do Jean Lucas. Matheus sabe o que o Diga, né? Ano passado contra o Salvador. Exatamente. Acaba ficando manchado. E o Jean Lucas acabou ficando com essa marca também da péssima partida que o Flamengo fez. E com isso, o Cruzeiro conseguiu neutralizar as jogadas nas pontas da equipe do Flamengo. E teve totais condições de fazer o segundo gol. E o que aconteceu no final, após a jogada, o chute do Rafinha, o Thiago Neves só escorou, matando o Diego Alves, fazendo 2x0, ampliando a vantagem delas. Que aí no Cruzeiro, dia 29, pode vencer. Perder por até uma diferença que avança para as cotas da Libertadores, né, Mirosmar? Detalhe importante. O Flamengo poderia ter perdido por mais. Muito mais. E ficou até um pouco no lucro, porque pelo que foi a partida, o Cruzeiro foi um time mais cascudo e experiência com a Libertadores. E o Flamengo mostrou uma falta de experiência para um torneio internacional gritante. E é tanto que o Flamengo está na oitava participação da Libertadores nesse século, né? Vai caminhar para a terceira eliminação nas oitavas de finais. Tem quatro na fase de grupos. Só uma vez chegou às quartas de finais, que foi em 2010. Não, se a gente levar em consideração no histórico, o Flamengo é o time brasileiro que está mais tempo na fila da conquista da Libertadores. Vai completar, se eu não me engano, vai completar agora 40 anos da conquista de 81. Mais tarde, está na hora. É, 37 anos. É, 37. Já está chegando já essas comemorações. E o Flamengo, que tem uma grande torcida no país, é um time grande nacional. É o que eu estava até conversando. É um time de pouca expressão no continente sul-americano. Infelizmente, essa é a realidade do Flamengo. O Flamengo tem, apesar da grande torcida que o Flamengo tem, a maior torcida do mundo, em competições continentais e internacionais, o Flamengo deixa muito a desejar. Isso tem que ser revisto mais do que hoje, já que o time quer ter uma estrutura de participar diretamente. Nos últimos tempos, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, São Paulo e Santos, vem fazendo muito mais barulho internacionalmente, Corinthians também, do que o Flamengo. Aqui, para você ter ideia. Tanto que no futebol carioca mesmo, o Flamengo conseguiu até ser finalista da Sul-Americana no passado, mas pegar retrospecto recente, só para o Flamengo conseguiu vaga em final de Libertadores e vaga em final de Sul-Americana. Exato. E me surpreende também, é uma crítica que eu vou fazer também por parte da torcida do Flamengo. Eu acho que, não sei se foi realmente a torcida que realmente estava no Maracanã. Também quer falar um negócio sobre a torcida. Porque o que acontece, a gente vai começar pelos valores. Os valores da Libertadores são completamente diferentes em relação ao brasileiro. O mesmo está a 180, não é nada fácil. Isso, 180. Para você ter uma ideia, o jogo de domingo contra o Cruzeiro vai ser três vezes menos do que custou o jogo da Libertadores. Então, tá aí mais uma crítica que tem que ser feita por parte da diretoria. E a passividade por parte da torcida rubro-negra deixou bem em evidência. Tomou o primeiro gol, a torcida ficou quieta. Não ajudou. E o Cruzeiro fez a festa, calou o Maracanã, que trouxe o Mineirão. O que acontece, o Flamengo pegou-se tão alto, a maioria da torcida do Flamengo é constituída por pessoas de baixa renda. Ou seja, você tem que botar um preço mais popular. Não botar 180 reais como mais barato. Você afugenta o pessoal que é mais humilde do estádio. E fica aquele torcedor lá que nem canta direito e fica mais gourmetizado o Maracanã, que não é a cara do Flamengo. Exatamente. Quem tem uma condição de fazer uma história completamente diferente em competições sul-americanas no dia de hoje é o Vasco da Gama. Mudando um pouquinho de roda aqui, o Vasco que entra em campo na noite de hoje, a partir das 7h30, mais exatamente, em São João Anuário, contra a Liga Deportiva Universitária. Esse jogo é válido pela segunda partida da segunda fase da Copa Sul-Americana. É importante recordar que no primeiro jogo, os equatorianos venceram a equipe brasileira pelo placar de 3x1. O Vasco precisa fazer o 2x0 que o Cruzeiro fez ontem. É o placar que o Vasco precisa para avançar para as oitavas. Em relação ao time, o técnico Jorginho vai ter o Henrique no lugar do Ricardo, que vem falhando recentemente. Então o time deve ir a campo com o Martins Silva, Luiz Gustavo, Breno, Osvaldo Henriquez e Ramon, De Sábato, Andrei, Giovanni Augusto, Iago Pikachu, Thiago Galhado e Andres Rizzo. Só para você falar, antes de você completar, essa escalação pode até mudar, porque surgiu a informação agora de que o Leandro Castan já foi regularizado e está apto para estrear no dia de hoje. O que esperar do Vasco nessa partida? Qual é a postura que o Vasco tem que ter para tentar reverter essa vantagem feita pela LDU, Miro? O Vasco vai precisar que a torcida compareça e faça um caldeirão de São João Anuário, né? Para conseguir fazer os dois gols de cima da LDU. Não sofrer gols já seria perfeito. E também, porque também se tomar gol, 3x1 vai para os pênaltis e 4x1 para o Vasco passar direto, sem precisar de disputa de pênaltis, né? Se caso sofrer um gol da LDU. E a LDU também é um time que precisa muito da altitude para jogar. Ou seja, o Vasco vai ter essa vantagem que está jogando a nível do Mar, vai conseguir botar o seu ritmo provavelmente no jogo em São João Anuário. Exato. E a gente espera um grande público. Aliás, informações não contam já que 10 mil ingressos já foram vendidos para essa partida. Então, tudo em caminho para o São João Anuário estar lotado na noite de hoje. A gente vai acompanhar basicamente metade do público. Exato. A gente espera que esteja um público bem considerável para um confronto sul-americano. Por hoje é só, Mirosmar? Correto. Com as informações, encerramos aqui a nossa participação. Até a próxima. Até a próxima, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até a próxima, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Detro realiza fiscalização em ônibus intermunicipais na região metropolitana do Rio. CEDA interrompe abastecimento de represa e fornecimento de água pode ser afetado no Rio de Janeiro. Supremo Tribunal Federal aprova reajuste de salário de ministros para 2019. Queixas de clientes de telecomunicações caem 15% no primeiro semestre. A secretária-geral da ONU nomeia a ex-presidente chilena, Michele Bachelet, para o alto comissário de direitos humanos. República Democrática do Congo usa vacina experimental contra o ebola para controlar novo surto. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagem Cíntia Moreira. Paulo Henrique Gomes. Ritorne Júnior. Rafael Costa. Emílio Osmar Salles. Redação Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal e Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. A seguir, programa Despertar Espírita. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade.